Tem mais informação pra você que está acompanhando o Balanço Geral aqui nesta quarta-feira. Natália Mendonça já está posicionada. Comerciantes do setor Colina Azul em Aparecida de Goiânia estão sofrendo com uma onda de furtos lá na região. Você viu, o Fred Silveira trouxe informação agora há pouco. Olha isso aí, olha, o cara é ninja. O cara é ninja na história, ele consegue se equilibrar com uma mão. Olha essa imagem, ele consegue se equilibrar. É um homem-aranha, você viu ali? Coloca no início aí, ô Elias, coloca no início do vídeo aí. Olha pra você ver, com uma mão ele pula, né? Olha aí, com uma mão ele consegue. Você consegue isso aí, olha aí. Você vai fazer uma barra lá na academia, meu amigo, com as duas mãos você não consegue levantar. O camarada com uma mão só, ele consegue. E a Natália vai trazer as informações. Natália é quase que um homem-aranha o que a gente está vendo desses caras entrando nos comércios. Muito boa tarde pra você. Oi, Eloares. Boa tarde pra você, pra quem está em casa. Quando é pra fazer coisa errada, meu irmão, eles arrumam força, sabe-se lá de onde. Porque se fosse pra trabalhar, pra pegar no pesado, com certeza tava fazendo corpo mole. Isso aí aconteceu num supermercado que fica aqui no setor Colina Azul, região de Aparecida de Goiânia. Você disse bem, muitos comerciantes por aqui estão preocupados. Por um lado, eles até elogiam o trabalho da Polícia Militar. Dizem que as viaturas passam por aqui com frequência. Mas os bandidos estão aproveitando é o período da noite, viu? Você vê aí nesse vídeo que tá de noite o momento em que ele escala uma estrutura de ferro, consegue entrar no supermercado e traz muito prejuízo. Um outro assalto, uma outra situação, aconteceu bem aqui onde estou, na Avenida Flamingo, que também fica aqui no setor Colina Azul. E só um detalhe, logo ali atrás, ó, tem um colégio, um colégio estadual da Polícia Militar. Algumas viaturas costumam ficar por aqui também, mas nem isso tá inibindo os bandidos. Aliás, inibe até durante o dia, mas é a noite que eles estão agindo. Eu vou chegar aqui mais pertinho de um estúdio que trabalha com micropigmentação de lábios, de sobrancelha. A dona é a Daiane que tá aqui comigo. Você disse que tá aqui há quanto tempo? Bota, sete anos. Sete anos. Você já tinha passado por isso? Nunca, nunca. E isso é o que eu vou pedir pro pessoal colocar aí agora, inclusive com áudio, que a gente escuta a Daiane chorando. Vamos colocar. Vamos colocar tudo, tudo, tudo. Todas as minhas marcas, tudo, tudo, tudo. Eu só te dar 100 mil mais. Ó, você tá dando mil. Não, 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 não. Você quer que eu vá? Não, não, não. 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 Bom, agora voltou aqui pra gente. Daiane, eu tava dizendo aqui que você tá com o olho cheio da água porque fica emocionada mesmo diante disso. É difícil. Trabalho muito pra isso. Demorei muito tempo pra conseguir tudo que eu tinha. Igual a gente já tinha conversado, não foi de um dia pro outro que eu consegui. E aí vem alguém e arranca tudo e leva de um dia pra noite. É difícil. Vamos entrar ali então pra gente mostrar como é que tá hoje. É claro que depois desse vídeo vocês já deram uma faxina, tentaram organizar aqui. O que que aconteceu aqui dentro? O que que foi levado? Você conseguiu perceber porta arrombada, alguma coisa assim? Não havia arrombamento escancarado. Quando eu cheguei, eu vi a maçaneta no chão, aí eu já tinha percebido que tinha algo estranho, porque ninguém nunca tinha mexido aqui, tudo era intacto quando eu chegava. Aí quando eu cheguei, eu vi o ar arrebentado. Ainda está, e a gente imagina, Sidney, mostra ali no cantinho, que ele tentou levar esse ar-condicionado e não conseguiu, até porque deu um curto circuito ali na fiação, ó, tá pretinho ainda, a gente consegue ver. Provavelmente ele não conseguiu, porque se tivesse conseguido, teria levado tranquilamente. Levaram a TV, levaram todos os nossos materiais de serviço, não sobrou nenhuma pinça pra trabalhar. A televisão ficava aqui nessa parede, do lado de cá, Sidney. A gente vê que tem ali o suporte da televisão, mas ela mesma foi embora. A televisão, TV box, dermógrafos, tinturas, todos os materiais das minhas parceiras de trabalho, porque aqui trabalha eu e a Daniela e a Jéssica, roubaram tudo e não tem nada realmente pra gente trabalhar, nada. São aparelhos, pra quem entende, que vocês usam pra fazer essa tintura na sobrancelha, né, que é a micropigmentação nos lábios também. Isso, fazer unha, micropigmentação, levaram as nossas quatro LEDs que a gente precisa pra trabalhar, a cafeteira, tudo, todo o nosso estoque de serviço. Agora, o que você tava me dizendo que chama atenção é que durante o dia há policiamento, a polícia passa aqui, até por causa do colégio, mas é de noite que eles tão agindo. A todo momento, toda vez, toda hora que eu olho pra rua tem uma polícia passando, mas aqui eu acredito que foi na madrugada, né, quando tudo abaixou, a distribuidora fechou, fecha às 11 da noite, aí eles aproveitaram pra entrar lá na bechinha. Você consegue calcular qual foi o seu prejuízo aqui? Mais de 10 mil reais, a gente já calculou. Pra você é um valor altíssimo. Muito, muito mesmo e a gente fez a vaquinha justamente pra isso, né, pra nossos amigos ajudar, a gente tá sendo muito bem amparado emocionalmente e também as pessoas estão ajudando na vaquinha. Você quer trabalhar. É daqui que eu pago todas as minhas contas, né. E a Daiane tava me dizendo, Loares, que ela imagina que esse criminoso fez praticamente o que ele fez nesse supermercado aí. Vem aqui fora um pouquinho, Cisne. Chega pra cá um pouquinho, meu bem. Deixa eu mostrar. Essa estrutura de ferro aqui, ó, ali no cantinho, a gente vê que se for uma pessoa mais magrinha e esperta, que nem esse malandro aí que a gente mostrou no começo, passa ali. Então, provavelmente, ele subiu aqui, teria passado ali pra conseguir entrar aqui. Porque esse local onde fica o estúdio da Daiane, você pode ver que é todo cercado. É cercado aqui. E aí, à noite, quando ela vai embora, ela fecha isso aqui, tranca. De cá também tem cercas. Então, provavelmente, foi o que ele fez. Subiu nessa estrutura, não sei se de lá ou de cá, conseguiu passar aqui e entrou no estúdio da Daiane. Nem chamou sua atenção, não tinha aquela cena, né, que a gente costuma ver. Arrombaram meu negócio e o susto foi quando sentou. Foi bem discreto mesmo. Só arrebentaram o miolinho da porta e entraram. Agora, aos pouquinhos, ela tenta se recuperar. A gente espera, claro, uma resposta por parte da polícia, porque, como ela disse, durante o dia eles passam. Mas é à noite que os bandidos estão agindo aqui, viu, Oloares? É complicado, né? Mostra mais uma vez a imagem do bandido entrando aí, que talvez alguém possa reconhecer, né? Olha aí, talvez alguém possa reconhecer, mas, com certeza, deve ser mais um usuário de drogas desses verdadeiros zumbis que estão espalhados pelas ruas de Goiânia, Aparecida, aqui na região metropolitana. Olha aí, gente, infelizmente, um prejuízo muito grande que a sociedade vem tendo. O comerciante está tendo aí com esses ladrões. E o pior de tudo, né? Eu estou preparando uma reportagem que talvez deve ir essa semana ainda, mostrando justamente isso. O comerciante, ele está passando por uma situação difícil, porque, às vezes, rouba ali um shampoo, uma peça, qualquer ali. Se ele for à delegacia, vai ficar duas, três, quatro horas aguardando para registrar uma ocorrência. Não vai dar em nada, porque as autoridades não vão se interessar. Ou seja, ele prefere ficar no prejuízo até pegar uma fila numa delegacia para registrar a ocorrência. Há 30 anos, quando eu comecei no jornalismo aqui em Goiânia, tinham sete, oito centrais de flagrantes aqui em Goiás. Hoje, tem uma, uma aqui em Goiânia, uma central de flagrante. Eu lembro que tinha o sétimo distrito no setor Jardim América, tinha o oitavo distrito do setor Pedro, tinha lá o da Vila Pedroso, tinha o do centro, tinha o da Urias Magalhães. Eram sete, sete ou oito centrais de flagrantes que tinham aqui em Goiânia. Hoje, tanto tempo depois, o aumento da criminalidade tem uma, uma central de flagrante que faz até fila de viatura e equipes lá para entregar preso e registrar a ocorrência. Obrigado, Natália. A gente continua aguardando o posicionamento das autoridades para tentar ver se os moradores aí dessa região do Colina Azul, em Aparecida de Goiânia, continuam pelo menos tendo a possibilidade de trabalhar. E se você conhece, olha a cara do cidadão aí, se você conhece a cara desse fulano aí, ligue no 197, que é o Disque Denúncia da Polícia Civil, ou 190, que é o telefone da Polícia Militar.